Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então pessoal, hoje a gente está indo para a nossa aula 24 de Física e a gente vai continuar então na temática de circuitos elétricos. Hoje a gente está indo para a terceira aula sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais frequentes do ENEM. Todo ano a gente tem várias questões aí, algumas mais complexas, outras mais simples. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, a pergunta que eu faço para vocês é como podemos representar este circuito elétrico. A princípio a gente olha e não parece um circuito elétrico. A gente tem quatro copos, algumas substâncias aqui dentro desses copos. A gente tem uma ligação entre dois deles, vejam que são iguais. E aqui a gente tem um voltímetro, que a gente já vai ver melhor o que é um voltímetro. E aqui a gente tem um cronômetro. Mas vejam que eles estão ligados com cabos, com fios, e isso faz então com que represente o circuito elétrico. E onde está a nossa bateria? Porque para a gente ter corrente elétrica, a gente precisa ter uma fonte de energia elétrica. Nesse caso, a nossa bateria, a nossa fonte, a nossa voltagem, ela está aqui nesses quatro copos. O que está acontecendo aqui nesses quatro copos? Eles são dois separados. Isso aqui representa uma pilha. Porque a pilha nada mais é do que a conversão da energia química em energia elétrica. Então aqui eu tenho uma pilha e aqui eu tenho outra pilha. Então aqui está a nossa fonte, que faz caracterizar então um circuito elétrico. Mais especificamente sobre esse assunto aqui, um assunto mais da química, eu recomendo, como já recomendei em outras aulas, que vocês assistam a aula de química número 22. Onde a professora explica então a eletroquímica, onde tem as pilhas. Bom, então para a gente entender o que está acontecendo naquele circuito, a gente precisa conhecer o que é aquele voltímetro ali, o que ele está fazendo. Então, medidores elétricos. Os medidores, eles são instrumentos utilizados para mensurar o consumo de energia elétrica e a intensidade de algumas grandezas, como a corrente, a tensão e a resistência elétrica. Então a gente chama esses aparelhos de medidores elétricos. Bom, o medidor elétrico, então o mais famoso que a gente tem, o que a gente mais usa na prática, é o multímetro. Aqui na imagem a gente consegue ver ele maiorzinho, ele é uma espécie de um equipamento digital, nesse caso. Ele tem várias medidas aqui que a gente consegue fazer e a gente precisa de duas ligações aqui. Aqui são esses dois cabos que a gente tem, geralmente ele tem umas pontas já prontas, bem definidas, para que se consiga utilizar ele com mais precisão. Quais medidas a gente consegue fazer no multímetro? O multímetro, como ele já diz, ele é multi, então ele faz mais de uma coisa. Esse aqui em específico, que é bem parecido com o que eu vou mostrar depois para vocês, ele é voltímetro, ele é voltímetro de corrente contínua, lembrem sempre quando aparece CC, é corrente contínua, e aqui temos até o símbolo, o V de volts, e o símbolo aqui de contínua, que é um traço embaixo, alguns pontinhos. A gente consegue medir também a resistência, e aí o símbolo da resistência no multímetro, ele aparece como sendo o ohm, então aqui a gente mede a voltagem, aqui a gente mede a resistência. A resistência a gente costuma chamar de ohmímetro, o nome desse medidor. Claro, o voltímetro, então, ele pode ser corrente contínua ou corrente alternada. Claro, mas a gente está medindo volts, mas são coisas diferentes, então a gente precisa modificar, senão não vai dar certo a nossa medida. Então aqui a tensão, quando a gente tem uma corrente alternada. E por fim, aqui quando a gente quer medir, então, a corrente contínua. Esse multímetro aqui em específico, ele não tem corrente, medição de corrente alternada. Outros mais avançados, mais complexos, tem também a corrente alternada. Então, na prática, pessoal, eu trouxe para vocês verem um multímetro, mais ou menos para vocês visualizarem o que seria. Então, aqui ele está desligado, esse é o meu voltímetro. Esse é um dos modelos mais simples que a gente tem. Então, eu vou só simular aqui para vocês verem como seria a gente fazer essa medida de uma resistência, por exemplo. Então, para medir resistência, eu tenho que usar essas medidas aqui. Eu tenho que usar essas medidas aqui. Eu tenho que calibrar ele para colocar exatamente para medir resistência, senão não vai dar certo. E outra coisa interessante do multímetro é que ele tem várias escalas. Então, a gente precisa colocar na escala adequada da resistência para conseguir medir, senão não vai aparecer valores. Então, eu vou ligar ele e vou... Vejam que já apareceu alguns valores. E vou colocar aqui já na escala correta, para a gente conseguir medir a tensão, só para vocês verem como que acontece essa medida. Então, aqui eu trouxe pequenos resistores. Aqui eu tenho vários, são menores ainda. Esse aqui é um pouquinho maior, ele já está até tortinho. Esse aqui que ele já é mais velhinho. Esses aqui, eles são menores, de tamanho, mas eles têm o valor escrito neles, que são, na verdade, essas cores. Então, a gente consegue, muitas vezes, comparar o valor teórico desse resistor, o valor que o fabricante diz que ele tem, conforme essas cores, e medir para ver se ele realmente tem esse valor. Então, aqui, o meu multímetro, ele não está com as pontas corretas, isso pode interferir na nossa medida. Deixa eu só conectar aqui, que ele está um pouquinho pronto. Então, aqui, vou só encostar aqui. Como que a gente faz para medir a resistência? A gente vai fechar o circuito, a gente vai conectar essa resistência no multímetro. E aí, vocês vão ver que, enquanto eu conecto aqui, ele vai mudar o valor. Deixa eu só ver aqui se a nossa escala está correta. Vou diminuir um pouquinho. A gente pega aqui, vamos ver ali se o valor vai mudar, então, agora. Espera aí, que ele não está medindo ainda. Vamos ver aqui, espera aí. Vamos colocar nesse outro aqui, na outra escala, viu? Por isso que a gente tem que ir mudando as escalas. Vamos ver se agora ele vai mudar. Ó, agora apareceu, viu? Por isso que é importante a gente ler o manual de instrução, para saber bem como é que o equipamento funciona, né? Porque se eu colocar na escala errada, não vai aparecer nada. Como apareceu ali, né? Apareceu só o número 1. É uma forma de dizer ali, então, que ele não está na escala correta. Tá? Agora a gente conseguiu ver. Então, isso seria, né? Basicamente, a gente mediu a resistência desse resistor aqui, em específico, que está na minha mão, tá? Claro que eu estou encostando diretamente com a mão, né? Acaba tendo uma certa interferência, tá? Mas é só para vocês visualizarem aqui como que ele varia, né? E com muito cuidado, tá, pessoal? Se vocês têm algum desse em casa, tomem cuidado, né? A gente precisa saber como é que se usa, né? Existem aulas práticas, né? Para se aprender a mexer, então, num equipamento como esse. Certo? Bom, então, voltando para a nossa aula, né? Para o que a gente estava falando. Então, o multímetro, ele faz essas várias medidas, tá? Mas, o que a gente precisa saber no Enem, né? Como que a gente conecta esses, essas medidoras, né? Num circuito real. Então, vejam que ali eu estava medindo uma resistência, né? E como que a gente faz essa transposição, né? Do real para o que a gente está querendo representar, certo? Então, aqui a gente tem um circuito elétrico simples, né? Com apenas um resistor. E aqui a gente vai estar, por exemplo, usando a função do olmímetro, que mede a resistência elétrica, né? E aí a gente vai conectar esse aparelho de forma paralela, né? Então, é uma conexão, não em série, mas em paralelo, tá? Então, sempre que eu vou medir a resistência, eu preciso colocar em paralelo com o que eu quero medir, né? Lembrando, a resistência, né? Então, ó, se eu tenho três, né? Eu vou medir a resistência só de um, eu posso medir esse de cima, eu posso medir o de baixo, tá? Eu posso também medir a resistência total, né? Que é o nosso REQ que a gente já viu. Mas essa representação aqui não é usual. É mais fácil a gente encontrar esta representação aqui. Então, a gente precisa saber, né? Que conforme o resistor que ele está conectado, ele vai medir coisas diferentes, né? Porque aqui a gente está medindo a resistência. E a resistência, né? Claro, vai variar do valor de cada um deles. E a resistência total é a soma dos três. Porque esse circuito aqui, né? Ele está em série. Se a gente tem um circuito em paralelo, então, acontece a mesma coisa. Eu vou colocar o medidor, né? O homímetro em paralelo também, tá? Então, ó, só simulando aqui para vocês verem a representação, né? E depois eu tenho, então, o voltímetro, que é a medida, então, da voltagem ou tensão, certo? Agora, de novo, o voltímetro é a mesma coisa que o homímetro, tá? É exatamente a mesma coisa. Eu preciso conectar ele em paralelo para mim conseguir fazer as medidas, né? Aqui eu posso medir a tensão de cada um dos resistores, eu posso medir a tensão total, tá? Aqui, se eu tenho o circuito em paralelo, a mesma coisa vai acontecer, certo? E, por último, a gente tem um amperímetro e esse aqui, né, a gente precisa tomar bastante cuidado porque ele é o único que é diferente e ele mede, então, a corrente elétrica, tá? Então, aqui eu trouxe até um circuito misto para a gente poder visualizar, né? Então, aqui eu vou ter... Vejam que aqui eu já fiz diferente, já para instigar vocês. Eu coloquei três amperímetros. Então, eu estou fazendo a medida em três locais diferentes nesse circuito, tá? Então, se eu fizer a medida aqui neste exato ponto, o que eu vou ter? Eu vou ter a corrente total desse circuito, tá? Se eu colocasse, por exemplo, ele aqui próximo dessa resistência aqui que está fora, eu também teria a corrente total porque, né, ele está em série com o circuito, né? Essa resistência está em série. Já quando a gente tem aqui, ó, gente, a gente tem esses dois resistores, eles estão o quê? Em paralelo, tá? Então, aqui sim eu vou estar medindo a corrente específica que passa por esse resistor. A corrente específica que passa por aqui, por este outro resistor. Porque a corrente, né, ela vai seguir, vai chegar aqui neste ponto e ela vai, então, se dividir em duas, né? Não precisa ser exatamente no mesmo valor, mas a gente precisa saber que A2 e A3, né, essas medidas que eu vou tirar daqui vão ser diferentes dessa medida aqui, tá? E outra coisa muito importante, o amperímetro, ele tem que ser ligado em série e não em paralelo, como a gente já havia visto, né, no voltímetro. Porque vejam, ó, por exemplo, aqui no voltímetro, voltando, né, a gente tem o quê? Os dois pontos, ó, de conexão, que é o que a gente precisa, né, para dizer que esses dois aqui estão em paralelo. Já quando a gente está vendo no amperímetro, o que aconteceu aqui? Ó, não existe dois pontos de conexão, né, entre o amperímetro e a resistência. Existe só um ponto, esse aqui, né, que a gente consegue ver, né, não está desenhado aqui, mas a gente sabe que eles estão, então, conectados, mas somente por um ponto e isso caracteriza, então, uma ligação em série, tá? Como que seria, né, alguns outros exemplos, tá? Aqui seria, então, a corrente total, mas vejam aqui, se eu colocasse esse amperímetro aqui em outros lugares desse circuito, eu teria a mesma medida. Porque esta é uma característica, então, do circuito em série, né? A corrente que passa pelo circuito, ela é, e pelos resistores, é exatamente a corrente total que vai percorrer todo esse circuito, porque ela não se divide em nenhum momento. Então, ela vai chegar, né, vai passar por todos, sendo a corrente total, então, todas as medidas aqui vão ser iguais, porque esse circuito está em série, né? Bom, então, agora, a gente vai ver aquela questão inicial que eu trouxe para vocês, e sim, aquela questão, uma questão do Enem de 2021. É uma questão que a gente pode considerar, de certa forma, interdisciplinar, né? Porque esta parte aqui, especificamente, o funcionamento da pilha, tá? Vocês veem na disciplina de Química, né? Onde a professora já explicou, tá? Inclusive, o exemplo que ela usa na aula é exatamente este aqui, né? Então, eu recomendo que vocês vejam o que está acontecendo. Mas, para a Física, o que importa para a gente aqui é que isso aqui é uma pilha, esses dois copos juntos aqui, ele é uma pilha, e aqui, esses outros dois copos, também é uma pilha. Então, a gente tem o que? Duas pilhas nesse circuito, tá? Então, vamos lá ler a questão. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório, no lugar das tradicionais pilhas? Então, está trazendo justamente o conceito da pilha, né? Por trás da pilha. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então, vejam que aqui o cronômetro é o que está recebendo a energia elétrica que está sendo gerada pelas pilhas, tá? Vejam que a gente poderia simplesmente colocar duas pilhas aqui dentro, mas o exemplo, né? Ele traz o conceito fundamental da pilha. Certo? E aqui a gente tem, ó, o voltímetro. E o voltímetro, ele vai medir o quê? A tensão. Então, geralmente, né? No Enem, ele não vai trazer o termo multímetro. Ele vai trazer separado, né? Que é para já se referir a qual medida está sendo feita. Então, vejam que ele já chamou este equipamento aqui somente de voltímetro, tá? Então, pede, né? Utilizando a representação de projetos elétricos, ó, vejam. A gente está partindo de um circuito real para uma representação de projeto elétrico, né? De desenho, tá? O circuito equivalente a esse sistema é... Então, aqui, né? Ele apresenta várias opções, certo? De desenho para a gente avaliar. Certo? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai pensar é aqui. Temos duas pilhas, certo? Duas pilhas são o quê? Duas fontes, né? Duas baterias, né? Duas forças eletromotrizes, né? Que trazem, então, energia para esse circuito. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar como é que a gente representa uma fonte? A gente tem aquele traço menor e aquele traço menor. Então, a gente pode olhar as nossas opções e ver, né? Por eliminação, tá? A primeira, a gente tem o quê? Somente uma fonte. Tá? Que é esse desenho, esse símbolo aqui embaixo. Somente uma fonte. Na letra B, a gente tem duas fontes. Então, tá? Pode ser essa aqui a princípio, né? Continuando, então, na letra C. O que acontece na letra C? De novo, temos duas fontes. Tá? Na letra D, a gente tem o quê? Uma fonte só. Tem vários resistores aqui, né? Mas, a princípio, a gente está olhando só para a fonte. Uma só, então, não pode ser. Tá? E a última, a letra E, a gente tem, são quatro baterias, quatro fontes. Então, não está correto, né? A gente precisa de duas fontes. Então, as nossas opções é a letra B ou a letra C. Tá? Outra coisa que a gente também pode avaliar nessas opções que ele nos apresenta aqui é a questão da conexão do voltímetro, que foi o que a gente viu a recém, né? Como que a gente conecta o voltímetro, pessoal? Ele tem que ser em paralelo. Então, vejam que aqui na letra A ela também não é possível, porque o voltímetro, ele está ligado em série. Ó, ele está dentro do circuito, tá? A letra B, o voltímetro está fora, né? Em paralelo, então, pode ser esta. A letra C, o voltímetro também está fora, então, também pode ser esta. Tá? A letra D, ó, ele está fora, mas a gente já eliminou essa opção, né? Por causa da bateria, tá? E a letra E, né? Tinha quatro fontes e o voltímetro ainda está em série, então, não é essa aqui. Então, a gente ficou, né? De novo com a letra B e com a letra C, né? Como que a gente vai ver isso, né? A gente vai olhar justamente, gente, a gente não pode até representar um circuito dessa forma, mas a gente tem duas baterias iguais, né? E aqui não pode acontecer essa corrente, esse fluxo aqui, porque a gente tem negativo com negativo, né? Aqui, ó, juntos. E o positivo, então, está para fora, né? Vejam que aqui não vai acontecer uma passagem de elétrons, porque o negativo, ele vai, né? Mandar elétrons. E o positivo receber, então, não tem como haver um ciclo aqui, né? Um circuito, uma corrente fluindo entre essas duas baterias, né? Só que não é possível da gente conseguir, né? Que funcione o circuito elétrico, que funcione o cronômetro. Então, a nossa opção correta, né? Pela disposição, então, do negativo, do positivo, tá? Entre as duas baterias, porque, ó, apesar da corrente, né? A gente representar ela fluindo do positivo para o negativo, os elétrons, eles saem, então, do negativo, tá? Isso é uma convenção que a gente usa, certo? Então, até pode confundir, né? Claro, mas a gente tem que prestar atenção, né? Que não vai haver uma recepção aqui. Claro, se eu tivesse mais uma bateria, poderia acontecer sim, tá? Mas como a gente tem só essas duas aqui, e a princípio elas são iguais, elas vão se anular, né? Neste caso aqui, certo? Então, a gente precisa que o elétron saia do negativo e chegue no positivo. E aí, claro, tem o voltímetro ligado em paralelo, e o que que é a resistência, né, gente? O que que é a resistência? É o nosso cronômetro. Então, a resistência, ela aparece em todos, né? As opções, ela quer representar o nosso cronômetro. Então, aonde a gente tem mais de uma resistência, não poderia ser, né? Que nem o caso aqui da letra D, por exemplo. A gente tem cinco resistências, a gente não tem cinco equipamentos conectados, é somente o cronômetro. Certo? Então, a opção correta é a nossa letra B, como a gente viu, né? Pela questão da disposição das baterias aqui. Certo? Então, só para continuar, para a gente treinar mais um pouquinho, não sei se vai dar tempo da gente fazer todos os casos, tá? Dessa questão aqui, mas vamos lá para a gente treinar, então, os circuitos mistos, né? Essa questão é do ENEM de 2016, certo? Então, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiros. Então, o que o ENEM está trazendo uma contextualização, né? Do circuito. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados três tipos de lápis diferentes, né? 2H, HB e 6B, para efetuar três traçados distintos. Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, que está aqui do lado, né? Utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas, medidos com o auxílio de um ohmímetro, então, veja que apareceu o termo aqui que a gente estava falando antes, né? Ligados nas extremidades das resistências, que a gente sabe que precisa ligar, então, em paralelo, são mostrados na figura. Então, tem várias resistências aqui. Verificou-se que os resistores obedeciam a lei de ohm, tá? Então, vejam que aqui o Enem traz para a gente uma representação bem diferente que a gente está acostumado a ver de um circuito, né? Ele não coloca, né, esses tracejadinhos aqui como representação da resistência em todos os casos. Ele colocou os valores, que é para a gente saber que, sim, existe uma resistência daqui até aqui, existe outra resistência daqui até aqui, outra aqui, né, e outra aqui, certo? Terminando, então, de fazer a leitura, na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho, e, em seguida, conectou-os nos terminais B e C. Anotando, então, as leituras de R a B, resistência de A até B, e a resistência de B até C. respectivamente, ao estabelecer a razão, né, dessas duas resistências de A e B sobre B e C, qual resultado o estudante obteve? Então, vejam que essa é uma questão, né, que apesar de muito complexo, enfim, ela acaba, as partes dela, né, para vocês estudarem, é muito boa porque ela é uma questão completa, né, que a gente consegue, então, entender melhor o que está acontecendo. Então, aqui, os dois circuitos, né, de A a B, a corrente passa daqui para cá, e de B para C, a corrente, olha, vejam que diferente, né, a corrente passa daqui para cá. Então, isso faz com que sejam circuitos diferentes, apesar de a gente ter o mesmo desenho, na hora que a gente vai representar em forma de um projeto mais padrão, são circuitos diferentes, tá? Então, a gente precisa resolver os dois, né, porque ele quer a razão entre esses dois circuitos, tá? Então, aqui eu coloquei viradinho, né, para talvez conseguir visualizar um pouco melhor, tá? Então, esse primeiro circuito, como é que a gente faz? Acredito que a gente só vai conseguir resolver esse primeiro aqui, tá? A gente tem a corrente de A para B, então, a gente precisa representar essas conexões aqui, ó. Vejam que aqui, direto foi para B, tá? Ó, traço de cima, direto foi para B. De A foi direto para B, de novo. Então, fiz um traço aqui no meio. Já aqui embaixo, ó, o que aconteceu? Eu fui de A para C e depois para B. Então, vejam que aqui eu botei um ponto no meio, tá? E agora eu vou botar as resistências. Então, aqui em cima eu tenho uma, né, aqui no meio eu tenho uma, mas aqui embaixo eu tenho duas, ó, que estão em série, tá? Porque justamente aqui no ponto C, elas vão estar em série. Coloquei aqui os valores, certo? Ele é um circuito misto, lembrando. Então, só botando os pontos aqui, né, para mostrar que aqui está em paralelo e esses dois aqui estão em séries. Resolvendo em série, então, que é bem simples. A gente soma as duas resistências. Então, a gente vai ter o quê? Um valor de 20k ohms. A gente substitui por um novo, uma nova resistência, né, equivalente, tá? E agora, esses três aqui, eles estão o quê? Em paralelo. Então, é assim que a gente resolve o circuito misto, por partes, tá? Fazendo em paralelo, então, né, o R equivalente, a gente usa esta fórmula aqui de baixo, tá? Se a gente for resolvendo, então, aqui, né, a gente vai fazer o quê? Coloca os valores, né, das resistências embaixo. A gente pode calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, né, de 5, 20 e 20. Certo? Aqui eu vou passar mais rapidinho, tá, pessoal? Para a gente conseguir já ver o resultado final. Então, o MMC é 20, né, porque a gente faz a multiplicação desses valores aqui do lado, né, resultantes das divisões, certo? A gente coloca ele aqui, né, passa dividindo, multiplica. Então, aqui eu vou ter o quê? 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 1, 4. Respectivamente, a gente faz o mesmo processo, tá? E aí a gente vai ter 6 sobre 20. Só que a gente precisa inverter aqui no final, né? Porque eu tenho 1 sobre R e Q, mas eu preciso de R e Q. E aí a gente vai ter 20 sobre 6, certo? E essa é, a gente pode simplificar, né? E a gente fica com 10 sobre 3K, 11. E essa aqui é a resistência do primeiro, certo? Então, a gente não vai conseguir finalizar o exercício. Certo, pessoal? Espero vocês, então, nas próximas aulas e partiu passar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti